Boa noite, gente! Eu me chamo Gilmar Ribeiro, mais conhecido como Gil, sou professor de arte das escolas José Teotão de Castro, Monsenhor Alfredo Dó, aqui em Lagoa da Prata. Cheguei aqui para realizar essa live, essa virada cultural online, através da diretora Márcia, da escola José Teotão de Castro. Boa noite, eu sou a Vilma, sou mãe do aluno do Gil, Gabriel, do oitavo ano da escola José Teotão de Castro. Então, a gente vai iniciar a nossa parada cultural aqui com um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado José. O José José da Vida, o José da Esquina, o José do Sol, o José da Roça, o José que passa fome e o José Trabalhador, que está em cada um de nós. Mais ou menos assim. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, José, e agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo fofou, e agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, vou morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José? E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa viennense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem ter harmonia, sem parede lua, pra se encostar. Sem cavalo preto, que fuja galope, você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? E agora, José? 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 E agora, você? E agora, José? Ai, ai, vamos lá então Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, assim eu ia Me chama, enquanto corria a barca Me chama, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Brita, preta, pretinha Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar Enquanto corria a barca, me chamar Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava Só, só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Lá, 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 lá Printa, preta, pretinha Printa, preta, pretinha Eu sou aquele barro que vivia voando, vivia voando pra nunca mais parar Ai, 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 saudade, não venha me buscar Saudade, não venha, não venha me buscar Ai, 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 saudade, não venha me matar Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha E pra gente dar continuidade à nossa virada cultural Eu trouxe aqui comigo também Pra nos ajudar Com a sua flauta, com a sua voz também Pessoa que já me acompanha há algum tempo lá na escola Monsenhor Alfredo Dó Uma pessoa que já está há bastante tempo aqui Acompanhando a gente com violão Nos nossos grupos culturais da cidade Apresento pra você a minha ilustre amiga aqui ao lado Eu sou a Maria Regina Trabalho com geografia na escola Monsenhor Alfredo Dó E juntamente com o Gilmar Nós também participamos do Acadelpo Serestas Que é um grupo cultural aqui de Lagoa da Prata Com vocês, nada mais, nada menos que Luar do Sertão Acompanha 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 Amém. 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 Então vamos agora cantar uma música que tem uma mensagem para adultos, mas ela entrou no gosto infantil, no gosto das crianças, dos alunos, das famílias, das escolas. Com vocês, Aquarela com Toquinho. E com cinco e seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lapis em torno da mão que lhe dou uma luva. E se passou chover com dois riscos tem uma clara chuva. Se um peguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um constante imagina uma lindada em volta voar pro céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte, sul ou com vela. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Indo um barco a vela, branco e navegando. Retando o céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vejo o cinto um lindo avião. Voz da grina, tudo em volta. Colorindo com suas luzes a piscar. Faz de imaginar e ele está partindo. Sempre no livro se a gente quiser. Ele vai pousar numa folha qualquer. Eu desenho um navio de partida. Com alguns meus amigos. Bebendo-lhes de bem com a vida. De uma América a outra. Consigo passar no segundo. Tiro um simples compasso. No segundo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando. Chega no mundo. E ali logo em frente. Esperar pela gente. O futuro está. E o futuro. É uma astronauta que tentamos. E lutar não tem tempo. Em verdade não tem hora de chegar. Sem pedir licença. Muda a nossa vida. Depois convida pra rir ou chorar. Nessa estrada. Não nos cabe conhecer ou ver. O que virá no fim dela. Ninguém sabe bem ao certo. Onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela. De uma aquarela. Que onde virá. Descolorirá. Uma folha qualquer. O desenho do sol amarelo. Que descolorirá. Que com cinco ou seis ervas. É fácil fazer o castelo. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Quando te vi. Que descolorirá. 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 as estrelas tudo isso não tem valor sem ter você sem você nem o som da mais linda melodia nem os versos desta canção irão valer nem o perfume de todas as rosas igual a doce presença do seu amor o amor estava aqui mas eu nunca saberia que o dia se revelou quando eu te vi nem o sol nem o mar nem o brilho das estrelas tudo isso não tem valor sem ter você sem você nem o som a mais linda a mais linda elogia nem os versos desta canção irão valer nem o perfume de todas as rosas é igual é igual a doce a doce presença o que um dia o que um dia se revelou quando eu te vi quando eu te vi ainda bem ainda bem Marisa Monch para brilhantar nossa noite Ainda bem que agora encontrei você eu realmente não sei o que eu fiz quando eu serei porque ninguém fala nada por mim ainda lá eu não tava afim até reza e acreditei de mim o meu coração já estava acostumado com a solidão quem te iria até o meu lado você iria ficar você iria pra ficar você é que me faz feliz você é que me faz cantar assim o meu coração já estava aposentado sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado tudo se transformou a hora você chegou você é que me faz feliz você é que me faz cantar assim o meu coração já estava acostumado com a solidão quem te iria até o meu lado você iria ficar você é bem pra ficar você é que me faz feliz você é que me faz cantar assim na na nã nã na nã 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 Que de abelha e os abóboras selvagens, quem lembra disso? Vamos lá então, como eu quero. Diz que fica muda, faz cara de estrela, tira essa menuda que eu quero você ser. Dama de um sucesso, um mundo particular, só no dignitar já vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total, vou transformar o seu vaso em ar-se final. E agora não tem jeito, sentar numa cilada cada um, ou se você cumprir mais nada. Oh, eu quero você como eu quero. Oh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. E você precisa de um retoque total, vou transformar o seu vaso em ar-se final. E agora não tem jeito, sentar numa cilada cada um, ou se você cumprir mais nada. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. E agora não tem jeito, senta uma cilada cada um, ou se você cumprir mais nada. Ou, eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Beleza Infância, Tribalistas Será assim um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você, fez amanhecer Até que o verão me leitou Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente cansar E a gente não se cansa Se ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos meus clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigo só Será assim um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, deixado que sei Até que o verão me leitou Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu maior amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente cansar E a gente não se cansar E ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigo só Você é assim um sonho pra mim Você é assim Você é assim um sonho pra mim Você é assim Eu sigo e nunca me sigo Vamos de reggae O que eu vou fazer agora Se o sol não brilhar com mim É dito assim O céu de estrelas Esse céu tá me atrapalhando Deus que me interrompe Vamos lá É dito isso aí, viu? Vamos lá Três, dois Vamos de reggae O que eu vou fazer agora Se o sol não brilhar com mim O céu de estrelas Multicolor lindas E uma que eu não conheci Sorte Sorte na vida Filhos feitos de amor Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, 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 longe de onde vou O que eu vou fazer agora E agora Se o sol não brilhar com mim E agora se o sol não brilhar com mim O céu de estrelas multicolor E agora se o sol não brilhar com mim Perto, 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 longe de onde for Você não sai da minha cabeça Minha mente voa Você não sai, não sai, não sai Você não sai da minha mente Você não sai, não sai, não sai O que eu vou fazer agora Se o sol não brilhar com mim O céu de estrelas multicolor lindas E uma que eu não colori O que eu vou fazer agora Se o sol não brilhar com mim O céu de estrelas multicolor lindas E uma que eu não colori Sorte 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 na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe, onde for Aê, Cidade Negra Bom, então aqui nós chegamos ao final da nossa live cultural Gostaria de agradecer a Angelita da SRE, Secretaria Regional de Educação de Vinópolis Que agilizou esse convite para todas as escolas estaduais aqui também em Lagoa da Prata Agradecer a diretora Márcia da Escola Estadual José Teotônio de Castro Agradecer o apoio de todos os professores, pais, familiares, queridos alunos que nós estamos com muita saudade De vez em quando eu estou com muita saudade aqui com a minha amiga aqui, mãe de aluno Agradecer a todos e que a gente, na medida do possível, a gente se proteja, fica em casa, a gente se divirta, mas com segurança Então, muito obrigado pela oportunidade Até breve Beijo a todos vocês, um grande abraço